Você aí, quer ganhar dinheiro extra sem precisar sair de casa? Com a Binomo isso é possível. A Binomo é uma plataforma de negociações online, onde nela você precisa prever a tendência que o gráfico está seguindo. Se você acertar, você vai ganhar 90% do valor que foi investido. E o mais legal é que você não precisa começar investindo com o dinheiro do seu bolso, tá bom? A Binomo te disponibiliza uma conta demo gratuita, onde nela você pode fazer os seus treinamentos, os seus testes, até ficar craque na plataforma. Quando você sentir que está pronto, já pode começar a investir de verdade e ganhar muito dinheiro. E galera, do dia 1 de dezembro até o dia 15 de janeiro, vai rolar uma maratona Binomo. O trader que fizer o maior número de negociações vai ganhar até 100 dólares se estiver usando a conta de demonstração. Mas se caso estiver usando a conta real, pode ganhar de 2.500 a 10.000 dólares, mano. Vem fazer parte da maratona Binomo, tá bom? Então baixa o aplicativo, não esquece também de seguir eles no Instagram, vai estar passando aqui, aqui embaixo e vai estar o link na descrição, tá? Então baixa o app, está disponível para Android e iOS e é isso. Bom, vocês sabem que eu sempre deixo o Totó cuidando do Chuckyzinho, porque o Chuckyzinho, galera, ele fica cagando pelo mundo... pelo mundo não, na cama. E o Totó cagar de um lado, ele caga de outro, né? Então eu tenho um desafio para vocês, que é especialmente para esses dois cagão aqui, galera. Então deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho e comenta a palavra secreta, que é... Cagões, tá bom? Quem comentar cagões nos comentários vai ganhar coraçãozinho, tá bom? Eu estou de olho aí nos comentários, tá? Bom, eu já quero aproveitar e mandar um salve para algumas pessoas que me seguem no Instagram. Curtiram a última foto e comentaram, que foi a Gabriela Mineblocks, Paiva, Paiva Lara, Dos Santos, Hilary Vitória, Love Drain, Isadora Trindade, Kellen Santos, Surtada, Kai Capelão, Erika, Gatinha Gamer e também para Ian Luiz, tá? Beijão, meus lindos e minhas lindas, muito obrigado de verdade. Bom, enfim, estou aqui de boa. Totó, você pode sair para passear, tá, Totó? Pode sair para passear. Eu vou... Nossa, Totó, você comeu. Eu vou ter que dar comida para ele, galera, porque vocês viram que a barra de vida dele está bem pouca, né, galera? Porque ele, tipo, vive me protegendo e tudo mais, então eu preciso pegar comida para dar para ele, para ele ficar, tipo, mais ativo e tudo mais, né? Então pronto, vem comigo, Totózinho. Ah, quem que está aqui? Toque, toque, toque. Ah, ah não, velho. Olha quem chegou. Ah, velho. Nossa, faz um tempinho que ela não entrava no meu mundo e agora ela aparece, velho. Totó, vem cá, Totó. Oi, o que você quer? Ai, meu Deus do céu, velho. Mano, deixa eu já deixar aqui, ó. Meu Deus do céu, já vou deixar aqui assando a comida que é para dar para o Totó. Já para o Totó ficar mais forte ainda, então, ó. Vamos lá. Totó, calma aí que sua comida está assando, Totó, tá bom? Ó, fica aí, aliás, Totó, meu Deus, calma, calma, não vou te dar cru, não, Totó. Fica aí que eu já volto, né? Nada, só vim te visitar. Ah, ah, olha, a Sarah não está em casa, tá? Galera, para quem não sabe, essa menina aqui é amiga da minha namorada, velho. Amiga não, né, mano? Ela é uma talarica porque ela só fica dando em cima de mim e ela é meio que apaixonada por mim, velho. Sério, de verdade, mano, é a loucura isso daqui. Mas, enfim, não vai me convidar para entrar? Melhor ainda. Ai, meu Deus do céu, eu vou ser educado. Olha, você pode entrar agora. Mas, mas, ó, calma aí, mas, se tentar alguma gracinha, se você tentar alguma gracinha, ó, ó, exatamente, já tá, tá, tá. Eu não vou tentar nada. Hum, ó, ok, vou confiar. Bom, que feio. Ah, é, né, tô preparado. Porque, galera, sempre que ela vem no mundo, ela sempre vem armada. Então, talvez ela pode estar me enganando, velho. Então, não vou, não vou, né, vou ficar de boa aqui. Mostrando arma para uma mona dessas. Entendi. Bom, você tá com fome? Vamos perguntar se ela tá com fome e tudo mais. Porque ela chegou até na hora certa, né, que eu tô assando aqui umas carnes pro Totó. Então, eu vou ter que colocar mais aqui passado também, na nossa fogueira. Comenta aí nos comentários, galera, fogueira, tá? Pronto, agora o Totó tá super gigantesco, velho. Mano, o Totó agora tá com a vida demais, velho. O Totó tá de boa, de boa, de boa, né, Totó? Bom, ela falou assim, ó. Sim, ok, eu tô assando a carne aqui já pra ela. Vamos deixar aqui assando aqui e tudo mais. Mas, enfim, é como anda a sua vida, velho. Galera, ela tá de boa e tudo mais, então por isso que eu deixei ela entrar, entendeu? Mas se ela começar a fazer gracinha, velho, você que sabe que o negócio vai ficar louco. Ó, Totó! Ah, não! Nossa, velho, é um casal... Ah, Totó, essa ovelha cagou aqui, Totó. Pode pegar, Totó. Pega ela que ela cagou aqui. Pega. Não pega ela, Totó! Boa, exatamente, velho. Exata. Ai, meu Deus. Calma aí. Calma aí. Meu Deus, eu não sei como sai disso aqui, velho. Totó, sai daí, Totó. Sai! Meu Deus, não dá, velho. Não dá. Vamos deixar ele aí, então, né? Bom, enfim. Ah, eu passei no concurso da PM. Nossa! Sério? Como assim? Galera, eu sei que ela tá mentindo, velho. Porque ela é mentirosa, ela fica inventando coisas e tudo mais. Mas, pera aí. Tudo quer dizer que ela fez um treinamento de arma. Ah, não. Acho que ela não faria uma coisa dessa, né, galera? Mas, ok. Ela falou assim, ó. Olha só o que eu tenho. Não! Ó, calma, calma, calma. Ó, pera aí. Olha o que eu tenho. Olha o que eu também tenho. Olha o que eu tenho também. Então, se você tentar gracinha, minha querida, você vai tomar também na cara, velho. Exatamente. A minha é muito mais potente que essa... Cad... 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 Galera. Não, 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 não. Pera. Totó. Ai, meu Deus. E agora o Totó tá preso, velho. Calma. Ó, olha. Vamos conversar. Eu aprendi essa na academia. Ai, corre. Corre, corre, galera. Corre, corre. Mano, ela pegou a minha arma, velho. Deixa eu subir aqui. Ai, meu Deus. Ai, nossa. Tomara que ela não atire, velho. Boa, boa. Tô escondido. Vem aqui. Não, eu não vou, velho. Eu não vou. Vou tentar... Ai, velho. E agora? Ai, corre. Corre, 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 corre. Eu me escondi aqui. Ai. Nossa, se eu caí aqui, velho. Eu tô um pouco ferrado. E agora, galera? Mano, fala assim, ó. O que você quer comigo? Devolve as minhas coisas. Ai, meu Deus. Nossa, velho. E agora? Ai, meu Deus. Cadê ela? Nossa, ela caiu? Nossa, ela caiu. Boa, exatamente, galera. Ela caiu. Então, isso foi ótimo, velho. Eu tô bem na porta do banheiro aqui. Ai, eu quero... Eu quero só conversar com você. Ah, só conversar. Conversar que nada. Conversar o quê? Conversar o quê? Você roubou as minhas armas, velho. Ela roubou minhas armas. Ainda vem falar que quer conversar com mim. Ai, meu Deus. Por que que ela tá com essa corda na mão? Por que você tá com essa corda? Ai, galera. Sério. Eu vou te amarrar. Não! Ai, me solta! Calma. Por que que ela tá me levando pro banheiro? Nossa, pera. Pera, pera. Galera, eu tô amarrado e ela colocou uma cadeira aqui, velho. Pra quê isso? Ai, meu Deus. Eu não consigo sentar nessa cadeira, sua porra. Ai, velho. Ai, nossa. Ai, pera. Ela me colocou sentada. Ai, velho. Por que que ela me amarrou no banheiro, velho? Agora, o que você quer de mim? Agora, gente... Ai, meu Deus, velho. Eu tô um pouco nervoso, velho. Eu tô triste, na verdade. Porque vai tomar banho e se beijar muito... Sai! Não, 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 não. Não. Por favor. Eu não quero trair a Sarah. Pera aí. A Sarah. Ai, eu vou ficar com a boca fechada, velho. Ficou com a boca muito fechada pela... Nossa, ela tá armada. Nossa, sai! Ela tá tentando me beijar, velho. Garota, sério. Nossa, ela tá me batendo, velho. Garota, você vai se dar muito mal. De verdade, velho. Ela quer tomar banho comigo aqui. Ah, velho. Só falta ela entrar na água, velho. De verdade. Ai, meu Deus, velho. Olha isso. Ela tá tomando banho comigo. Ai, nossa. Meu Deus do céu. O que que é isso, velho? Ela me prendeu. Ah, não, velho. Nossa, eu vou pegar. Ai, vai. Consegui fugir. Boa, boa. Consegui quebrar a porta. Ai, vai, vai, vai. Galera, seguinte, mano. Vai deixando o like no vídeo. Nossa, ela tá atirando. Corre, tira aqui. Corre, perna pra quem tem. Perna pra quem tem. Meu Deus. Nossa. Ai, galera. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Eu tô bem escondido aqui, velho. Vou me esconder mais. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Meu Deus do céu. Ai, meu Deus. Que susto, velho. Meu Deus, galera. Deixa o like no vídeo. Ai, ela me amarrou, velho. Ai, se inscreve. Ativa o sino. Até mais. Eu tô preso, velho. Não tem o que fazer, velho. Ela roubou minha... Ai, eu já sei o que vou fazer. Vou dar um barra kill. Ana, falsa. Ai, não foi. Vai, Ana, falsa. Galera, não consigo, velho. É isso. Um abraço. Consegui, sua otária. Babaca. Te odeio. Ai, nossa. Ai, minha bunda. Ai, ai, ai. Meu Deus do céu. Pode, pode. Tchau, tchau. Falou.